Os donos deste imóvel no bairro Brasília, em Pato Branco, foram surpreendidos por um banhista inusitado em sua piscina. Uma capivara de aproximadamente 50 quilos que foi resgatada pelo corpo de bombeiros. Ela acabou caindo na piscina e não conseguia mais sair, né? Agora os bombeiros aqui fizeram o resgate da capivara. Vou conversar aqui, tentar não chegar muito perto, porque ela está bastante nervosa e se debatendo. Foi muito difícil resgatar? É, foi um pouco difícil, porque ela estava na piscina, daí ela tentava sempre escapar da gente, mergulhava. Daí uma hora que ela subiu para respirar, a gente conseguiu capturar ela. Bom, aqui nós estamos num imóvel grande, talvez até ela morasse por aqui, né? É, talvez ela até morasse, que é um animal de hábito noturno, né? Às vezes, por acaso, choveu, o dia meio nublado, ela resolveu sair aí para andar aí e resolveu dar uma nadada na piscina aí. Verdade. Bem, vai ser encaminhado para o Parque Ambiental de Pato Branco. É, a princípio, o IAP que vai determinar. Mas, a princípio, eu acredito que é no parque, no parque alvorecer ali. Perfeito, né? Um local ideal para esse tipo de animal. Inclusive, já temos o avistamento de muitas capivaras que moram lá no Parque Ambiental Vitório Piaça, aqui de Pato Branco. Mais uma missão de resgate de animal silvestre perdido na selva urbana. A capivara foi examinada e medicada pelo veterinário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Fabiano Alves da Silva. Segundo ele, o animal está em boas condições. A gente examinou aí, Beto, a capivara e está no bom estado ela, né? Está bem íntegra, tinha algumas escoriações aí pelo corpo, mas devido ao ambiente que ela estava aqui. Mas foi medicada já, tudo ok. A capivara será libertada do Parque Ambiental Vitório Piaça. Foi dada a devida assistência, animal capturado, medicado, porque acabou se ferindo aí na operação. E agora, então, a soltura lá no parque, que é o ambiente adequado para esse tipo de animal silvestre. Acompanhamos a soltura da capivara do Parque Ambiental, onde já são avistadas outras da espécie pelo público que frequenta o parque. E lá vai ela para um merecido mergulho no lago e ganhar a liberdade neste local, onde ela terá qualidade de vida e segurança.